Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um vídeo muito, 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 muito importante porque a gente vai fazer uma transformação na minha mãezinha. Essa mulher linda, guerreira, maravilhosa, Mara Fichel, te amo mãe. Olha gente, ela nunca fez esse tipo de maquiagem, então eu já vou pedir pra vocês sentem o dedo no like, te inscreve no canal, comenta aqui abaixo as sugestões de vídeo, ativa o sininho da notificação pra cada vez que eu postar vídeo aparecer aí pra vocês, tá gente? Olha só, eu comecei limpando a pele dela com uma água micelar, apliquei filtro solar, hidratante e um primer. Agora eu tô aplicando a base. Passei a base com o pincel e vim finalizando ela com a esponjinha, tá gente? Passei bem a base e depois eu peguei um corretivo mais claro, passei embaixo dos olhos, no nariz, no início da sobrancelha e no queixo, pra dar uma clareada nesses locais, tá? Depois fui finalizando também com a esponjinha, peguei um tom decorretivo mais escuro e apliquei na testa, no nariz, no queixo e abaixo da bochecha aqui, pra gente fazer o contorno do rosto novamente, tá? Depois de dar uma apagadinha nele, a gente pega o pó compacto e vai aplicando ele, molha a esponjinha no pó, passa a esponjinha no pó e vai aplicando em cima daquele contorno que a gente fez, tá gente? Porque depois a gente vai pegar o pincel e vai varrer o pó pra todo o rosto, tá? Daí vai ficar em todo o rosto. Gente, escreve aí nos comentários como ela é linda e maravilhosa, tá gente? Pra ela ver, que ela vai ver esse vídeo, que ela é minha fã número 1, todos os vídeos que eu posto é da primeira olhar. Peguei uma paleta de sobrancelha e fiz a sobrancelha dela ali, ó gente, que os pênis dela são bem clarinhos. Fiz o contorno com a base mais clara que ela, apaguei com a esponjinha e repeti o processo no outro lado. Olha que linda que já tá ficando! Passei um blush na bochecha, peguei uma paletinha ali de sombra que eu tinha, com uma sombra bem clarinha e fui fazendo o meu iluminado. Depois peguei uma sombra marronzinha, esfumei bem no olho dela e puxei um delineado gatinho. Gente, ela nunca usou cílios postiços. Vocês vão ver que linda que ela ficou. Coloquei um cílios postiços, reforcei meu delineado, olha a surpresa que ela vai ter. Ai, mãe, te amo tanto! Fiz o outro olho e agora vou mostrar pra vocês o resultado final. Gente, comentem aqui abaixo, deixa muito like nesse vídeo, compartilha. Tchau! 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 Tchau!